Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma notícia que talvez agrade muita gente. Mas antes da gente falar sobre essa incrível notícia, seria demais, seria o máximo se você simplesmente ajudasse o canal no início desse vídeo, clicando lá no botão do like que fica aqui embaixo, beleza? É rapidão, é de graça e dá um up gigante no nosso trabalho, beleza? Muito obrigado, gente! Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje, conheça o nosso conteúdo. Cara, eu tenho certeza que de alguma coisa você vai gostar. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder nada, beleza? Bom, pessoal, seguinte. Alguns dias atrás nós postamos um vídeo aqui no canal mostrando exatamente a localização do Poço do Rei Eila, lugar que serviu de última parada para o lendário viking Ragnar Lothbrok. Quando a comunidade descobriu sobre a existência do Poço em Valhalla, perguntaram para o diretor narrativo do jogo, o Darby, se era simplesmente uma referência ou se realmente era algo mais, se deveria acontecer alguma coisa ali e tal. Ele, por sua vez, galera, ele respondeu dizendo que eles criaram algo muito legal para aquele lugar, mas aparentemente não estava presente no jogo e ele não sabia o porquê. Ele iria analisar com a equipe e o porquê, né, de não terem colocado. Por fim, ele iria tentar fazer com que o pessoal colocasse de novo o que eles haviam preparado. Basicamente, penso eu, a ideia seria a gente derrotar todos os Drangers do jogo e assim que a gente acabasse com todos eles, o jogo iria, né, mostrar essa localização, pedindo que a gente viesse até esse lugar para ganhar uma recompensa por ter, né, derrotado todos e tal. Aliás, se você ainda não derrotou eles, o caminho para isso está passando aqui em cima no cardzinho, ó, só ir lá, não tem erro, tá? Pessoal, tanto que se chegarmos no Poço hoje, existe ali algo para interagirmos que por algum motivo está quebrado, não permite interação. Que recompensa seria essa? Bom, não há certeza disso, tá? Mas tudo indica que seja a Adaga Drangliger, mais conhecida aí como a Adaga do Ragnar. Recentemente eu também trouxe aqui para vocês um vídeo mostrando que havia conseguido ela nos arquivos do jogo para PC, e nós falamos sobre todos os seus detalhes, né, tá aqui em cima se você não viu. Ela é realmente uma Adaga bem legal, mas não se sabe ainda como consegui-la no jogo da forma correta, né, tanto que quem tem hoje conseguiu da mesma forma que eu, pelos arquivos do jogo no PC. Tudo indica que seria a recompensa por termos derrotado todos os Dranglers, já que todos os Dranglers falam, né, do Ragnar, já que a Adaga cita os Dranglers. E não só eu, mas muita gente da comunidade acredita que o item no qual nós conseguimos colher dentro do Poço é essa danada Adaga. Galera, eu não sei se vocês sabem, né, mas a Ubisoft, ela tem um fórum e de tempo em tempo eles atualizam, né, o que chamam aí de problemas conhecidos lá nesse fórum, nesse blog e tal. Cada caso de erro que eles descobrem por conta ou que a comunidade envia é catalogado e mostrado para todos, né, através desse fórum, como uma maneira deles dizerem, olha, a gente sabe que tá acontecendo isso, isso e isso no jogo, estamos trabalhando e em breve, quem sabe aí num próximo update, vamos trazer a correção definitiva. Basicamente é isso aí. Dia 5 agora de fevereiro, eles atualizaram essa lista e dentre todos os casos citados como correção futura em updates, né, Temos aí um item aí bem interessante, cara, olha só, incapaz de interagir com o item no Poço de Ragnar. Caras, até então era pura especulação que realmente existia um item ali, embora a gente olhasse, né, desce de cara ali com uma interação sem acesso, poderia muito bem se tratar de um bug, mas de acordo com toda a história que eu citei aqui, era pra alguns o lugar da adaga do Ragnar. Se é mesmo, né, isso aí ou não, galera, a gente só vai saber quando eles corrigirem, mas admitiram que sim, existe mesmo um item bugado ali dentro, e melhor, que estará corrigido nos próximos updates. Não dá pra afirmar que será já no próximo update desse mês de fevereiro, que virá também, né, trazendo aí o evento do River Raid, mas eles vão corrigir. Eu vou ficar de olho e a cada atualização que surgir, eu vou tá indo até o Poço e testando. Dica, façam o mesmo, beleza? Detalhe, importante que você já tenha derrotado todos os Drangers, caso você não tenha feito, repito pra vocês, o link tá na descrição e mostrei um pouquinho atrás no cardzinho, beleza? Não tem como errar. Boa notícia, né, pessoal? É bem provável que se for como a gente pensa, todos terão finalmente o acesso à adaga lendária do Ragnar, e pra quem curte armas e golpes rápidos, é uma baita adição. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da notícia, não se esqueçam de comentar, deixar o seu like se você ainda não deixou, né, e compartilhar com os amigos essa informação pra lá de legal. Não se esqueçam também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e no Instagram, que são os locais onde eu fico mais disponível pra galera, onde a gente conversa, onde vocês vêem as interações em tempo real praticamente, beleza? O link tá na descrição, vai lá, como também o link da nossa lojinha virtual, cara, itens exclusivos feitos com muito carinho pra vocês, deem uma olhada, se vocês gostar, adquira com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!